E o dono dessa conta aqui é um cara bem simples, né? Ele responde a si mesmo. Como assim, boss? Ele fala assim, quem que é o melhor atalhador do jogo? Vou comprar. Quem que é o melhor atacante? É meu. Quem que é o melhor meio campista? Tá aqui no time já. Uma coisa simples, linda e que vamos testar aqui hoje. Então, bora! Me! Salve, galera! Lucas Boss aqui. Estamos hoje em uma conta G103. Coisa linda demais. Um time de mais de 4 bilhões de coins. E a coisa é boa. Então, antes de eu mostrar o time aqui, queria pedir pra você deixar o like aí. É muito importante, linda, que se você deixar o like aí e depois fizer a troca aqui de 94 a 99, vai vir alguém muito bom. Você confia? Então, deixa o like aí, beleza? Além disso, quero pedir desculpas aqui porque era pra ter saído EP da série do zero ontem. Porém, eu tive uns probleminhas aí. Acabou não dando pra postar. Também não deu hoje. Mas amanhã vai ter o EP inicial de série do zero, hein? Então, pra não perder, se inscrevam aqui no canal. Também ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui. E dito isso, vamos mostrar aqui a seleção do nosso colega Gui com destaque pra esse meio campo aqui que tá uma coisa absurda, né? Pra mim, atualmente no jogo, os dois melhores mil campistas são o Gulitão e o Vieira. Eu ainda acho o Gulitão um pouco mais completo por ter ali 5 de foro, 4 de finta, ser um jogador de 1,91 com 5 barra 5 de perna ruim. Fora o que ele tem aqui, né? Atributo especial, dedicação alta alta e stats simplesmente incríveis. Porém, foi lançado no Totes essa cartinha aqui, ó, do Vieira. E olha como é que o Homem fica quando o Pado aqui até o Talo, gente. Rapaz, que absurdo, velho. Passe bom, bom ritmo, meu, defesa boa também. Ele tem um B, ó, que tem 3 de finta. Porém, como o finta principal dele, ele tem mudança de direção. Então isso aí é muito bom para o jogador, muito bom para a cartinha, deixando absurdo, né? E como se não bastasse já, né? O Vieira, de 1,92, Gulitão, de 1,91, ainda tem aqui no meio campo a cartinha do Tio Rê, velho. 1,88, também com 4 de finta, defesa, físico, velo interessante, atributo especial bom, dedicação alta para defesa e média para ataque, dele uma competição de quem que é o melhor volante, né? Se é o Mataus ou é o Tio Rê. Mas que os dois são absurdos. Isso aí não tem nem sombra de dúvidas, né? E por enquanto no evento, é o que eu falei que tá fazendo, né? Quem que é o melhor segredo que saiu até agora? É o Van Dijk? Então, toma aí, ó. Van Dijk aqui na conta. Com incríveis 153 de defesa, 141 de físico, véi do céu. Que beleza tá essa cartinha do Van Dijk aqui. E, por enquanto, não saiu ainda um outro zagueiro melhor que o Maldini, então o Maldini é mantido aqui na conta. Não saiu um atacante melhor que o Ronaldo, então, por enquanto, o Ronaldo continua absurdamente absurdo aqui na conta. O Messi, eu ainda acho que o Salah é um pouco melhor, porém tem uma disputa, né? Então, Messi é o PD da conta, outra carta excepcional que não saiu nenhum Tots bater nele e na ponta esquerda tem o Ginolinha com um Bust aqui em velocidade, né? Não é com Bust de velocidade. velocidade, pouquinho destreza, mas uma carta incrível. E aí, na lateral, o negócio tá lindo, viu? Tem simplesmente o Zambrotinha como lateral esquerdo e na direita tem o Walker que é a cartinha menos o Pada que dá conta que ainda assim tá no nível 25 e também bate stats de maluco, velho. Que defesa top, que meio campo top, que ataque top e também que goleiro absurdo, né? O Van der Sabe é o melhor goleiro do jogo e pra mim com fogo, ok? O segundo lugar tá bem abaixo desse corno aqui. Um time maravilhoso e agora é a hora de ver se o time é bom também em game, tá bom? Porque é o seguinte, mudando de direção de calcanhar pra cá, elástico pra cá. Vamos mudar a finta, hein? Eu gosto de mudando de direção pra cá. na esquerda eu gosto de um... Deixa eu ver se eu gosto mesmo. É, pode ser essa aqui pra esquerda pra baixo. Eu gosto do famoso fim de chute, velho. O fim de chute é muito bom. Pra pôr aqui, ó, pra baixo e pro lado esquerdo eu gosto de um girinho. Tem um giro aí, meu amigo? Tem giro, 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 giro? Eu acho que ele não tem giro. Ai, meu Deus. Então, vamos manter aí, vai? O elástico pra direita aqui e tá tudo certo. Vamos ver o uniforme que o corninho tá usando? Que é o do São Paulo. Não dá, né? Loguinho do boss tá on. Uniforme bonito, porém, velho, eu vou mudar o uniforme aqui. Esse time joga de terno, né? Então, é o que ele vai fazer aqui agora. Vai jogar de terno essa seleção aqui. E a configuração do gráfico eu acabo baixando ele um pouquinho pra deixar o gameplay um pouquinho melhor. Tem até vídeo no Bó Jogar aí no meu canal 2 explicando o porquê que eu abaixo o gráfico aqui. Mas vou manter o gráfico aqui, ó. Um pouquinho mais baixo, mas que vai dar tudo certo, beleza? Então, bora pro jogo. Tá presa de gift card pra comprar aquele passe ou fp? Consigo seu em rei dos coins. Acessa lá. Me ajuda aí, né? E vamos lá, hein? Pra gerar aquela interatividade, vou fazer uma pergunta aqui agora e você, por gentileza, responde aí nos comentários, gente. Qual cartinha aqui do time do Gui você queria ela na sua conta pra ontem? Que você fala assim, cara, se eu pego esse cara eu arrebento com ele no meu time. Quem quer a cartinha do time dele que você mais gostaria de ter na sua conta? Eu, talvez, o que eu mais gostaria de ter atualmente é o Vieira, que é uma carta que eu não tenho, acho muito bom e seria bom, bem da hora. Boa marcação, tio Rê. Quase que eu ia me lascar ali já. O ruim, né? Quando você tem um time muito bom assim, você quer ir tipo pra cima o tempo todo, né? Tipo, você quer atacar, atacar, atacar. Mas na divisão que o Gui tá aqui, o pessoal vai muito bem, né? Tipo, na marcação e geralmente quando vem o time dele já começam na retranca, né? Então é mais embaçado você conseguir espaço e aí também é perigoso de você perder um gol assim o Vieira pegar a bola e enfiar no ângulo. Ai! Vamos, Vieirinha! Vamos! Aqui que sobradinha foi um pouquinho de cagada? Foi. Mas o chute do homem, ó. Ó, eita! Que delícia, homem! Ai! Bora! Pra cima! Vamos buscar! Vamos buscar e ficar esperto aqui agora que o corninho vai ter que vir pra cima, né, rapaziada? Boa, Zambrota! Calmou! Calmou na marcação! Ó o Messi aí! Vai fechando o meio! Nossa, que passe bom! Boa, time! E aí? Era pra ser um passe por cima, velho! Ó o Vieira aí! Força Bruta! Não consegue! Oita, poxa! Que o corno ficou ali no homem! Olha! Calma, né? Calma aí que também não é pra ficar fintando com o Vieira, não! Mas e chutando com ele? Hum! Se ele mete dois, é nóis! Bom, primeiro tempo! Meio campo bem forte, né? Vieira participativo! Acertou uma bolaça no gol ali! E vamos ver se continua assim! Ê, Messi! Belo domínio, Lionel! Brabo! Boa, Ronaldo! Boa, Ronaldo! Faz Ronaldo! Não, de cabeça, não! Filho do mamãe! Poxa! Ia ser lindo, hein? Seria lindo, hein? Boa, Ginola! Põe pra correr! Na cagada! Messi! Nossa, boss! Que merda, hein? A jogada toda foi boa! Mas aí foi merda! Ih, me lasquei agora! Van Dijk! Walker! Correu só! Abriu! Bela Finta! Nossa, tava impedido! Não ia conseguir travar ali! Mas foi boa jogada! Boa, Van Dijk! Já ia fazer uma cagada ali! Van Dijk errou e já consertou! Tá ótimo! Manda o Ronaldo passar! Não tem espaço! Não tem espaço, volta! Agora que tem espaço, avança! Acabou, já deu o jogo! Vai fazer um último lance aí! Com o Vieira mesmo! Eita, perdi o Vieira! Pra parar o homem é assim! É Vieiri contra Vieiri! Finta! Ui, deixou dois! E errou! Mano, eu falo que o Van Dijk é um corno! Mas tudo bem! Aquela bola ali é defensável realmente! Ai, Vieira! Ai, que time gostoso! Ai! E com incríveis 63 de posse de bola, 6 chutes a gol contra 0, o bagulho foi doido! E uma loucura que temos esse ano aqui, que pode ser descrito como algo bom ou algo ruim, depende do ponto de vista, né? É que pra você montar um time igual esse do Gui aqui, tem dois jeitos! Ou você vira um rei das trades, né? De você fazer mercado 24 horas e ganhar coins, ou você tem que gastar um dinheirinho bom? Eu acho que o Gui tá na turma do gastar um dinheirinho bom na brincadeira aqui, né? E mesmo com esse time aqui, que ele gastou um dinheirinho bom, bem bom talvez, se pega um time igual esse que eu peguei agora, do Real alguma coisa, que o jogo vai cair só porque eu tô atrasado pra postar o vídeo, mesmo pegando um time pior, a chance de perder aqui, ainda assim, é grande, né? Porque time não ganha jogo. Ajuda, é mais bonito? É bonito, mas desconexão. E mesmo com a desconexão, mano, olha, essa gameplay, é que assim, na minha conta, eu não contratei nenhuma carte do evento novo ainda, né? Mas após essa gameplay que eu tô fazendo com o Vieira, eu já tô me convencendo a talvez trazer o Homem aqui pra conta, viu rapaziada? Nossa, eu gostei bastante da cartinha dele, viu? Gostei bastante mesmo. E também uma coisa que tá incrível aqui no jogo, é como muita gente tá conseguindo pegar ele no mercado, mercado não, desculpa, em algum pack, seja em pack negociável ou negociável, tanto que o preço dele caiu pra 190 milhões, sendo que ele é uma carta de ger mais alto do jogo, né? E tá por um valor mais barato do que algumas cartas, como o próprio Gulitão, que é um over menor que o dele, e que está também mais barato. Mas o Gulitão tá mais caro que ele, mesmo sendo over menor, né? Então, tipo, muita gente conseguiu pegar o Homem, a versão é negociável e tá usando. E é o que eu falo, velho, eu usaria fácil a cartinha dele. O que me preocupa um pouco é que ainda vai vir muita cartinha, né? Ao longo do evento TOTS, vai vir ainda outros over 99, vai vir as cartinhas, o TOTS, né? Que é até uma coisa que eu comentei com o Gui, que ele pensou assim, ah, mano, será que eu coloco essa carta e essa aqui, essa aqui, essa aqui? Eu falei, mano, vai vir ainda uns o TOTS, né? E eu tenho certeza, como o seu foco é ter a melhor cartinha de cada posição, meu Deus, vira! Quando vier os o TOTS, você vai querer trocar. Por exemplo, ele tá com o Van Dijk ali. Você acha que não vem algum zagueiro 99 até o fim do jogo? Até o fim do TOTS, quer dizer? Você acha que não vem uma versão do Van Dijk, o TOTS? E aí o Gui vai querer trocar de novo, e aí nesse meio tempo não tem como. Você transferir o treino que você gastou em um jogador pra colocar pro outro. Aí ele fala que vai ter um dia, né? O token de transferir treino. Porém, até agora, não temos nada, né? Aí você gastar masquerando no jogador agora, e depois querer trocar, é um desperdício tão grande, né? Ainda mais sabendo que vem o TOTS, sabendo que vai pegar uma cartinha, o TOTS, você vai ter que gastar os seus pontos, esses jogadores TOTS que pegou aí, e aí é mais complicado, né? Mas tá aí, gente. E galera, é isso, né? Partidinha aqui, eu vou ter que já encerrar, porque tem que postar o vídeo logo, que eu tô atrasado pra caramba. Se você viu até aqui, já deixa o like aí, eu vou tentar agilizar, pra ver, sério, eu tô já com raiva de mim mesmo, por não ter postado o EP1 da série do Zero, né? Que tá bem legal esse EP1, vai ser uma série bem legal e bem completa. Pra não perder, se inscrevam aqui no canal, ativa o sininho, vai sair novas cartinhas TOTS na quarta-feira, iremos acompanhar tudo aqui no Boss FC, fechou? Ó, peraí, cadê o Vierar? Quero dar mais um chute com ele, véi. Ó, Vierar, super chute, vai. Eu vou ter que enfiar o homem no time, não tem jeito, rapaziada. Brigadão quem viu até aqui o vídeo, se você curtiu, deixa o like, se inscrevam, ativem o sininho, toma aí, ó, gol do Vierar para fechar a brincadeira, certo? Um beijão e falou, valeu, fui e tamo junto, meus lindos.